Oiê pessoal, vim desejar um feliz ano novo, boas festas pra todos, que seja um final de ano abençoado pra todos nós e quero dar um recadinho pra vocês, se caso essa semana, primeira semana de janeiro não postar vídeo todos os dias eu vou postar um resumão de como foi minha semana pra vocês, tá bom? Eu vou me esforçar, tentar ao máximo trazer vídeos todos os dias pra vocês, mas se caso tiver alguma semana que eu não conseguir postar vídeos todos os dias eu vou trazer um resumão mesmo pra vocês de como foi minha semana e depois eu vou gravar um vídeo pra vocês como é que vai ser mais ou menos meu mês, esse novo ano de 2023, como é que eu tô pensando em trabalhar, né? pensando não, como é que eu vou trabalhar nesse novo ano de 2023, mas eu vou gravar um vídeo especificamente falando somente sobre isso esse vídeo mesmo é só pra desejar boas festas, um próspero ano novo, desejar saúde e paz pra todos e no mais é isso pessoal, não se esqueça de inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like que é muito importante pro engajamento e crescimento do canal e no mais é isso pessoal, beijo, um abraço e até a próxima